Se liga só nessa exclusividade que está chegando agora Se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreve Que sempre tem um projetinho top Já deixa o like, pra você não esquecer, já dá agora E vem comigo pra gente conhecer esse carrinho top do Rafael E aí Rafa, tudo bom? Bom Só alegria? Só alegria Chique show? Show demais Opa, então tá aí Fale pra galera que está em casa, a Fusca, que ano que é? 1980, 1300L O famoso 1300L, né? Os tiozinhos das antigas, gostam desse motor, hein? Dizem que é bom Você que está usando, conte pra nós, é bom ou não é? Cara, eu, motorzinho gostoso de andar, viu? Confiável, não dá problema Até hoje não deu dor de cabeça Verdade Tem dois anos que eu estou com o carro Vamos dar uma olhada nele, já que nós já começamos a falar do motor Vamos começar por ele Olha, rapaz do céu Aqui é lindo, hein? Foi o trabalho feito do Cobrinha Cobrinha que fez Como que era esse motor antes? Feio Conta pra gente Feio Feio, 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 feio Horroroso O cofre tinha Tinha aquela manta atrás Rubina solta, caindo Era Bem feio O Cobrinha fez toda a estética Fez a lata do 1200 Fez as mangueiras de cobre Nossa, ficou top, hein, meu? Não A tampa do Cobr-X Troquei alternador Fizemos toda a parte de cabo, de vela, vela Fizemos uma revisãozinha geral no motor Nossa, ficou bacana, hein, meu? Parabéns E a cor também que vocês escolheram? O Cobrinha que escolheu Olha só O Cobrinha falou que eu quero pintar Falei, meu, escolhe aí Ele fez essa cor maluca aí Nossa, ficou lindo Ficou show Eu gostei também, parabéns, hein Uma cor legal Excelente escolha Bom, esse motor permanece ou vai vir upgrade aí? Pretendo mudar pro 1600 Já tenho todas as peças compradas Só falta a coragem de desmontar e mexer Esse motor, única coisa que eu fiz Coloquei a bomba de óleo 30mm E tem um filtro externo Só? Só, mais nada Só pra melhorar ali a parte de óleo O Cobrinha já fez uma capela nova Do 1200 deslocada Pro motor novo Já tá tudo feito lá Só falta montar Eita, você sabe dizer Se esse motor já foi mexido Se tem o histórico dele Quando a gente desmontou Tirou o motor pra fazer a estética Ele já tinha uma anotação em cima ali Então acredito que ele já foi feito retífico Sim Acredito que já foi feito Não sei quais são as medidas Mas sim, o motorzinho não tem folga Não vaza óleo Não meleja de óleo Nada Caramba, motor bom hein Que motor de fusca O motorzinho tá redondinho E tem um acerto do João Centista Ah, rapaz Essa eu não sabia Até a história do motor eu tava sabendo Mas cara, o João pôs a mão então O João fez o regulagem de carburador Distribuição e válvula O distribuidor ele mexeu nas molas do distribuidor Mexeu no avanço do distribuidor Deu uma meia horadinha nessa pegada O carro sobe um pouco mais de giro É, o Joãozinho não tem pra ninguém né O João é o cientista O nome já diz né O João é o cientista Que legal Top demais Parabéns O motorzão filé do boi Pode fechar a tampa por favor Parte de escapamento originalzinha Não Não 4 polegadas desmiolado Verdade Só as ponteirinhas Então pra enganar Isso aí foi feito lá em Guarulhos É, e me enganou viu Caramba Dá pra ver alguma coisa aqui na lateral ou não? Tá feio Tá cometa mas Caramba Ó A caixa de 4 polegadas Sem miolo, direto Diretão Viu Quem olha pensa que é Essa aqui é a original Essa aqui é a original O pouquinho dele é mais Cara, que legal Falando em ronco Dá uma partida pra ela Vamos escutar esse ronco Agora eu fiquei curioso Rapaz Ai do céu É o famoso né Você olha e fala assim Ih, o fusquinho original Hum Cara, ficou legal hein Pode desligar É um ronquinho que não é estridente Não é muito estridente E é grave Top Parabéns Ficou bem legal Bom Falando em rodas Qual é o nome dessa roda? É a roda do Porsche 914 Que legal Só que normalmente O pessoal usa Essa parte dela Pintada de preto E eu queria Essa cinza Foi difícil de achar Há dois anos atrás Hoje já tem mais E aí eu queria E aí eu queria Porque eu achei ela Um pouco mais bonita Para dar uma aparência De ser maior Uhum Bacana Olha só Agora suspensão Ah rapaz E dar uma escondida E dar uma escondida E dar uma melhorada Inclusive o cobrinha Tranquilo Tranquilo Mas o teto É parte estética Muito mais bonita Você gosta Era um sonho Eu via nas revistas Achava muito louco E falava Um dia eu vou ter um Fusca Com esse teto Nossa que legal Chegou o dia Olha que bacana Tem algum problema Com a entrada d'água É tranquilo? Não tem branco nenhum Sem estresse Já pegou chuva Já peguei chuva Chuva forte Chuva fraca É tranquilo Pô que legal Essa é uma preocupação Que a galera tem Nossa que top Ai Filesão Chique show Bacana Bom Vamos ver a interna Vai do lado de lá Eu venho desse lado aqui Pra galera ver um pouquinho Como que é lá dentro Desivindo o cobrinho E dá licença Que eu vou abrir aqui Bom Começando pelo pino da trava Aqui Do que que é isso aqui? Esse é da Amp Da Amp Comprado Instaladinho Aqui também Amp ou não? A maçaneta de vidro Amp Pra combinar com o volante Tem os três furinhos Ai verdade Ai combina com a maçaneta Ai que da hora O volantinho Que top O volantinho é Lótice Top Ai só coloquei o embleminha Porsche ali Combinando com as rodas Combinando com a roda E o painel Como que era antes? O painel era original Volkswagen original Originalzinho Inclusive tá guardado lá Ele tá datado De 79 Nossa É bem originalzinho Cara que legal Ai eu comprei esse painel Que é a réplica do Porsche 900 Se eu não me engano é 944 E ai vem só os instrumentos Ai eu falei Pô precisa instalar Tá o cobrinho Falando deixa pra mim Cortou o painel Teve que fazer um corte aqui Fez essa moldura Instalou E pôs pra funcionar Top Tá perfeito hein Parabéns E ai funciona tudo Funciona Temperatura de óleo Tudo normalzinho Funciona tudo perfeito Muito legal Aí tem o Hotstar aqui O Hotstar funciona Mas tá desligado Que bacana Eu desliguei Coloquei um outro rádio Dentro do porta-luva Pode abrir aqui pra ver Dá licença Ó muito bem Coloquei um rádio Dentro do porta-luva Que legal Abaixo aqui coloquei O pressão de óleo E a bateria A bateria Que é importante ter Sim A alavancona A alavanca da Hunter Esse também foi colocado Por você Foi colocado depois Que eu peguei o carro Você tem a original? Então ele veio Com uma alavanca Da Iron Ford Nesse estilo Só que eu já tinha Comprado essa E ai eu acabei Trocando Coloquei essa dai Coloquei o pedalzinho Roller Que não pode faltar Ah fica muito mais Massinho Muito mais gostoso E uma coisa que Pessoal Os turistas Gostam muito Conte Todos os tapetes Originais Do carro tem Ai que legal Ai você colocou Só o carpete por cima Esse carro inclusive Tinha as mantas originais No assoalho Que perdeu Quando foi fazer o reto Eu tirei Pra poder fazer O assoalho reto A gente arrancou Acabou arrancando Mas o carrinho Ele é um carrinho íntegro E tem muita coisa original Cara que legal Os bancos O banco já veio nele Já veio nele A peçaria toda já veio nele Não fiz nada Não alterou nada Tá tudo certinho Par de trás lá também Os falantinhos Que legal Bacana Foro e teto zeradinho Cara que da hora Agora entra aí Senta aí Finge que o carro é seu Rafael conta pra galera Que tá aí em casa Fusca era sonho Foi um acidente de percurso Como que é? Cara na verdade assim Eu tava atrás de uma Brasília amarela Na época de infância Meu pai tinha uma Brasília amarela Com teto solar De acrílico Que da hora E levava a gente Pra escola Todo dia de manhã E aí eu falei Pô preciso comprar Uma Brasília amarela Com teto solar Não vai achar Porque aquele teto Acho que nunca mais se acha Eu quero uma Brasília E eu rodei cara Fiquei seis meses atrás De Brasília Não achei Todas que eu achava Destruída E quando achava boa Muito cara E aí acabou aparecendo Esse Fusca Aqui em Sorocaba mesmo Dali no armazém Do Fernandinho E aí acabei negociando Com ele Peguei o carro E eu já tinha comprado Todas as peças Pra Brasília Tava tudo guardado em casa Embaixo da cama Tinha um monte de peça Embaixo da cama A mulher tava doida Tinha panela de freio Disco de freio Tava tudo guardado Aí peguei esse carro aqui E comecei a montar E aí fui montando Do jeito que eu queria Assim Sempre gostei de carro Sempre Meu pai teve Fusca Teve 147 Teve Brasília Aí fui montando Do jeito que eu queria Do jeito que eu imaginava E tá aí O projetinho tá pronto A única coisa Que eu pretendo mudar É o motor dele Fazer a mecânica E só Mais nada Mas é isso Assim A ideia mesmo Era uma Brasília Ainda pretendo montar Essa Brasília ainda Opa Se eu achar a Brasília amarela Vou montar Nem que não seja amarela A gente transforma em amarela Isso aí Pô que legal Que bacana a história Você falou da esposa O que ela acha Dessa doideira de Fusca Ah cara Ela gosta Ela gosta assim Eu falo que vou vender o carro Ela briga comigo Não vai vender nada não Tá maluco Que legal Ela morou pra montar Vai vender Ela gosta assim Me acompanha também Nos eventos aí Me dá apoio também Assim Eu falo que eu compro Chega as peças do mercado Livra em casa Não reclamo Tranquilo Ela dá um apoio assim O pessoal todo gosta Meu pai também Quando eu falo que vou vender Ele fala Não vende não Tá maluco Assim Gosta também Quando ele vem aqui em Sorocaba Ele dá uma voltinha comigo Ai que bacana Então Eu quero vender o carro Mas Tem hora que eu falo assim Vou vender Anuncio ele Coloco o anunciado Pra vender e tal E desisto de vender Não vende não Bate no coração Ele fala Ah não vou vender não Não vende não Vamos comprar a Brasília Mas não vende isso aqui não Deixa isso quieto Rapaz Deixa ele quieto Vamos guardar ele Seu pai ele sabe dessa história Que isso aqui é a Brasília Você já comentou com ele Não 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 comentei não Mas assim Tem cara Eu fiquei Eu fui na pandemia Na época da pandemia Eu viajei Pra cidade vizinha Atrás de Brasília Eu andei pra caramba Atrás de Brasília Até hoje eu olho na internet As Brasília aí Uma hora Uma hora vai pintar Com certeza Uma hora ela entra O Fusca não veio Uma hora ela vai entrar E eu vou montar essa Brasília Ainda tenho fé Que eu vou conseguir montar ela Se você tivesse a Brasília Hoje montada Quais seriam as palavras Que você falaria pro seu pai Ah Só gratidão Agradecer tudo Que ele fez pela gente E chamar ele pra dar uma volta Simples assim Só Tá certo Que da hora Ô Rafa Obrigado viu Por compartilhar a história Eu que agradeço Fusquinha top demais Obrigado Vamos dar mais um 360 nele aqui Ai que legal O carro é bem íntegro Parabéns Top demais E bastante coisa original né Tem bastante coisa original Tem o guardado aí Nas coisinhas que eu tirei dele Os pisca original Eu tirei e guardei Olha só Guardado em casa Que eu coloquei os rubis né Pra acompanhar a lanterna Ai que legal Comprou onde isso aqui? Mercado Livre Mercado Livre Primeira vez que eu vejo assim Eu procurei Procurei achei Achei agora Um par de lanterna É Estoque antigo Com franta Olha que legal Macha também Difícil mesmo Estabou até Estoque antigo Olha que legal E ornou mesmo lá com a frente Ficou legalzinho Ficou toque pra caramba Vai achando as precinhas Vai colocando né Vai colocando Que legal Uma coisa que eu falei já Vou falar de novo Farol original Alcibia né Olha só E esse veio nele Nossa que legal Difícil achar carro assim Difícil Por isso que eu falo pra você Tira esse negócio de vender É então Quando você procura carro Você acha os carrinhos Muito bagunçados né Isso aí tá bem Tá íntegro Alinhamento de capô Frizo O carro tá bem Tudo certinho A parte de retrovisor Já veio com esse? Não Coloquei também De inox Assim que eu peguei o carro Já tinha guardado também Tava guardado Esperando o carro Aguardando Aguardando a Brasília Ou o Fusca Cara que legal Show de bola Esquecemos de falar alguma coisa? Acho que é isso Agradecer aí Primeiramente Grande arquiteto do universo Amém Sempre ajudando né Agradecer minha esposa Que tá me acompanhando Como que é o nome da esposa? Karine Agradecer o cobrinha Que toda vez que a gente inventa Uma coisa nova Ele abraça o projeto Top Ele tá sempre disposto a ajudar E agradecer o pessoal aí Que gosta de Fusca Que tá sempre mantendo viva A lenda dos carros aí Maravilha Show de bola Eu agradeço você Por ter compartilhado com a gente Esse carrinho top E ó Vou esperar um abraço Valeu Vamos esperar Vai montar Logo logo vem Vai vir E a gente vai gravar também Tomara Fechou? Valeu Obrigado Deus abençoe E vocês que estão em casa Pensa num carrinho hein Fusca é fusca meus amigos Se você tem Você sabe do que eu tô falando Se você não tem E tem vontade Não perca tempo Mas compre coisa boa Pra não passar raiva Eu vejo vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 O que é isso?